Bom dia, segunda-feira 21 de agosto, TV Mar News já está no ar e a gente vem trazendo aqui sempre todas as principais informações aqui para o finalzinho da tua manhã, tá? Vamos então dar uma conferida no portal Gazeta Web, ver os principais destaques desse jornal, esse portal que já é tão tradicional, maior e melhor portal aqui do nosso estado. Ministério da Justiça faz operação aqui em Alagoas e no restante do país. Homem é preso suspeito de descumprir medida protetiva, tem mais também, chorou em coletiva Marcelo Cabo, faz balanço do CSA, a gente foi incompetente. Piora em quadro de saúde, Faustão está na UTI e aguarda transplante de coração. Esses são os principais destaques aqui do portal Gazeta Web, você pode acessar gazetaweb.com e acompanhando toda a nossa programação ao vivo ali também no cantinho da tela, tá bem? A gente acompanha agora exatamente o momento desse incêndio, né, que aconteceu ontem por volta das 22 horas na Praia da Ponta Verde. A gente tem imagem, joga aí pra gente, por favor, Emerson. Olha só, gente, as equipes do Corpo de Bombeiros, né, essa lancha, na verdade, que pegou fogo na Praia da Ponta Verde na noite de ontem, já por volta das 22 horas, que foi exatamente o momento que as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar controlar as chamas, olha, que chegaram a destruir por completo, gente, a embarcação. A gente vê aí, nesse momento aqui, a moto aquática, né, estava levando, então, os militares até a embarcação para tentar debelar o fogo. Foi preciso que eles fizessem o rebocamento, eles precisaram rebocar essa lancha até a margem da praia para, então, tentar debelar o fogo de maneira mais eficaz já na beira do mar, né? Muitos curiosos ficaram na areia da praia e acompanharam o trabalho dos militares que utilizaram aí, como a gente vê, a moto aquática para chegar até a lancha. A embarcação foi rebocada até a margem pela equipe de mergulho do GSA e o fogo foi debelado pela guarda em são. A gente tem informação que não houve registro de vítimas no momento em que aconteceu, então, esse incêndio, né, esse acidente na Praia da Ponta Verde. Hoje não havia ninguém dentro da embarcação, graças a Deus, então, a gente não tem registro de vítimas. Após o incêndio, então, a gente sabe, né, que a perícia já foi acionada e a gente deve saber, dentro de alguns dias, qual foi o motivo, o real motivo, então, desse incêndio. Agora, após o incidente, a embarcação já foi retirada do mar e o repórter Rogério Costa esteve no local hoje de manhã. Traz para a gente mais detalhes. Vamos acompanhar agora. A Gazeta Web está nas ruas, depois do susto de ontem, né, muita gente que passava aqui na Horda Marítima, na região da Ponta Verde, ficou assustado com a imagem de uma embarcação pegando fogo na noite de ontem. Embarcação, como você pode ver, já não está mais aqui, normalmente elas ficam ancoradas nessa região. Nós temos, nesse momento, são imagens das primeiras horas da manhã, primeiros raios de sol, a embarcação que pegou fogo naturalmente afundou, adernou, não tinha como ficar de pé, foi consumida totalmente pelas chamas. Não se tem ainda as razões que levaram à ocorrência desse sinistro e também não houve vítimas. Menos mal, apenas o dano material da perda completa da embarcação. Como dizia, pelo menos 11 estão ancoradas aqui. E há necessidade, naturalmente, de uma atenção por parte das autoridades em relação a isso, não apenas aqui na praia, mas também na Orla Laguná. Há muita movimentação por lá também, de embarcações, de jet skis. É preciso, né, uma atenção especial, redobrada, em relação a essa questão. Já que muita gente, né, há, inclusive, passeios importantes aqui em Maceió, que estão, naturalmente, sendo oferecidos ao turista e ao nativo também, e que necessitam de manutenção, de cuidado. Não estou afirmando que isso ocorreu com essa embarcação. Alguma coisa houve para que o incêndio pudesse acontecer. Bombeiros aqui estiveram, mas não conseguiram fazer muita coisa. A embarcação acabou completamente consumida pelas chapas. Fica o registro e também a oportunidade de reflexão a respeito do tema, né, da questão do transporte, tanto no mar quanto na lagoa e nos rios. Inclusive, já adianto para vocês, viu, momento seguro dessa quinta-feira, a gente vai trazer esse tema, né, seguro para embarcações, seguro aquático. A gente vai trazer todos os detalhes, como é que fica, por exemplo, na situação dessa pessoa que perdeu a embarcação, tá bom? Olha, na última quinta-feira, a gente falou aqui de incêndio na embarcação, mas também na última quinta-feira, o Corpo de Bombeiros registrou três incêndios em veículos. Um na Pierre Chalita, outro na Avenida Cachoeira do Merim e outro também no Benedito Bentes, né, e outro na Ponta da Terra. Esses não são os únicos incêndios registrados em veículos que têm sido, na verdade, registrados aqui no estado de Alagoas. E a gente vai saber, então, quais são as principais causas, como que a gente pode, então, evitar que esses problemas aconteçam nos nossos veículos e, caso aconteça, como proceder. Vamos saber agora, na matéria de Fernando Palmeira. O que é que está acontecendo com tantos incêndios em automóveis na nossa capital? Nós estamos aqui em um dos pontos de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, na parte alta da cidade, para conversar com o capitão Freitas. E ele nos fala sobre essa incidência, o que é que se pode fazer para prevenir e vamos começar pelas causas. O que é que acarreta esse tipo de sinistro? Bom dia a todos, telespectadores. Infelizmente, esse tipo de incêndio em veículos é comum na rotina do Corpo de Bombeiros. Durante o ano, nós atendemos diversas ocorrências nesse sentido, em todo o estado, né. Infelizmente, essa semana, tivemos o imprevisto de acontecer três incêndios em veículos no mesmo dia, né, uma coincidência. Entre os diversos fatores envolvidos, a gente pode citar a parte elétrica do carro, né. É muito comum ter incêndio na parte elétrica e desencadear todo esse sinistro. O clima com a incidência de chuvas também pode fazer com que esses incidentes ou acidentes aconteçam, né? É, pode acontecer, né. A parte elétrica com defeito junto com água pode desencadear um curto-circuito, né. Para prevenir, o que é que se pode sugerir? Olha, primeiramente, a prevenção é o principal aspecto, né, que tem que ser feito. O proprietário deve procurar uma oficina credenciada ou de confiança para fazer a manutenção preventiva, conforme manual do proprietário, a manutenção preventiva da parte mecânica e elétrica do carro, né, para assim ele utilizar com segurança e minimizar esse tipo de ocorrência. O que fazer na hora em que enrompe um incêndio em um carro de passageiros? Olha, primeiramente manter a calma, né, e acionar o bombeiro de imediato, 193, e, se disponível no seu veículo, utilizar o extintor para o princípio de incêndio, né. É importante que o proprietário saiba onde está localizado o seu extintor, saiba como utilizá-lo, né, no princípio de incêndio e também mantê-lo dentro da validade para que ele possa funcionar de forma adequada quando ele necessitar, né. Geralmente, um pequeno incêndio em um veículo sempre vem seguido de explosão. Isso sempre acontece? O que fazer para evitar ser vítima, principalmente da explosão, que traz danos maiores? É possível acontecer uma explosão, mas isso não é um fator que vai acontecer sempre. Primeiramente, o tanque de combustível fica longe do motor, que é onde é o principal foco do incêndio, né, e o tanque de combustível, ele vai causar o incêndio, vai, é um inflamável, mas ele não vai causar, assim, uma explosão. Pode acontecer também em carros que usam GNV, né, é possível acontecer uma explosão, o gás escapar e piorar a situação. É importante que quem também faz uso do GNV tenha o seu equipamento com a inspeção anual, feita pelos órgãos credenciados pelo DETRAN, né, para que use o seu carro com segurança. Estou aqui lembrando da inovação, que já é uma realidade no nosso meio, o carro elétrico. Pode-se fazer alguma distinção de riscos de incêndio num carro a combustão para um carro elétrico? Olha, o carro a combustão, ele tem um maior risco de incêndio do que o carro elétrico. Por incrível que pareça, o carro elétrico, ele é mais seguro, porque ele não trabalha com explosão de combustível no seu motor, né, ele é apenas uma engrenagem que gira num eixo de forma elétrica. Ele é um carro, por incrível que pareça, mais seguro do que um carro a combustão. Para o condutor ou condutora, o automóvel com a família, com pessoas, crianças, o que é que a gente pode colher aqui do técnico para diminuir os riscos de incêndio, de explosões, principalmente quando o veículo tem uma carga maior com familiares e pessoas? Olha, veja bem, é importante a gente trabalhar com a prevenção, né, o proprietário do carro tem que evitar durante o seu uso a utilização do tabaco, por exemplo, o cigarro é um fator importante que pode desencadear um princípio de incêndio dentro do veículo. com crianças, ter muito cuidado com crianças com respeito à utilização de qualquer tipo de objeto que possa gerar uma combustão, como por exemplo, o cinzeiro do cigarro, o do carro, né, e para acender cigarro, não deixar a criança utilizar esse tipo de utensílio e evitar o uso de materiais explosivos e inflamáveis dentro do veículo, né, são medidas que podem trazer segurança para a família e sempre quando for fazer uma viagem, alguma coisa nesse aspecto, manter seu carro sempre revisado, é, conforme a orientação do manual do proprietário. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Maradona Mello, do canal 1525 NET. Claro. É, gente, importante, né, a revisão está em dia, melhor prevenir do que remediar, tá bom? Olha, uma operação nacional desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública cumpre mandados judiciais contra acusados de violência doméstica e familiar contra a mulher aqui em Alagoas e em outros estados também. A ação teve início neste domingo e vai até o dia 10 de setembro. A Coronel Camila Paiva, chefe de Política de Segurança à Mulher, gravou um vídeo para a gente e a gente vai acompanhar. Estamos iniciando hoje as atividades relativas à Operação Chamar. A Operação Chamar é uma operação em nível nacional que está sendo coordenada pelo Ministério da Justiça, em que vem intensificar as ações voltadas à prevenção e ao combate à violência contra a mulher. A operação, ela ocorrerá no período compreendido entre 21 de agosto, dia de hoje, e 14 de setembro. E durante todo esse período serão desenvolvidas diversas ações para que nós possamos fortalecer todo o trabalho voltado à proteção da mulher. Com a integração dos diversos órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública e estaremos no dia de hoje desenvolvendo atividades principalmente de fiscalização e averiguação das denúncias do 181 e também do 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Teremos também, ao longo desse período, operações para execução de mandato, mandados de prisão, de busca, apreensão e pedimos às mulheres principalmente que elas denunciem para que elas possam entrar no radar do Estado e assim nós possamos garantir a proteção dessa mulher. Em 2022, foi constatado que cerca de 90% das vítimas de feminicídio não tinham requerido medida protetiva e a maioria não tinha nem denunciado a violência. Então, esse trabalho também é importante para que, com a participação dessas mulheres denunciando, o Estado possa garantir a segurança e a proteção de todas elas. E olha só, gente, o governador Paulo Dantas assinou no último sábado um decreto que estabelece o Programa de Desenvolvimento da Indústria Leiteira no Estado aqui de Alagoas. O programa abrange novos empreendimentos e aqueles já instalados. Em ambos os casos, é feito credenciamento para os novos benefícios, reinvestindo os ganhos na própria produção. Também haverá isenções fiscais. A adesão ao programa deve ser feita até um ano. Fica o registro aí dessa iniciativa do Governo do Estado, tá? E olha, falando aí de notícia boa aqui para Alagoas, a partir de dezembro, a companhia aérea Gol enviará para o destino Alagoas mais uma frequência semanal do principal mercado emissor internacional para o Estado, a Argentina. A conquista do Governo de Alagoas foi anunciada pela Secretaria de Estado do Turismo, Bárbara Braga e o Rogério Costa nos traz mais detalhes. Turismo de Alagoas e vento em popa, conquistamos. A secretária está aqui para confirmar. Mais um voo, mais uma frequência. Buenos Aires, Maceió, Maceió, Buenos Aires. Isso é muito importante porque a Argentina é um mercado muito presente aqui no turismo alagoano. Bom dia. Bom dia, Angéria. Isso mesmo. Na verdade, a Argentina é o nosso maior mercado emissor internacional. E os investimentos do Governo, por meio aqui da Secretaria de Estado do Turismo, estão bem atuando. Somente neste ano nós já capacitamos cerca de 800 agentes de viagem argentinos. Nós fizemos quatro roadshows na cidade de Mendonça, Córdoba, Buenos Aires. Mas nós também fizemos a atuação do governo presente lá na Argentina com um evento de café da manhã próprio do nosso Estado para mostrar toda a nossa diversidade, nossa sustentabilidade. É muito importante também citar que essa nova frequência que vai acontecer a partir de dezembro será nos dias de quintas e sábados. Assim a gente consegue dobrar a nossa capacidade de recepcionar nossos turistas argentinos que estão sempre presentes aqui no nosso Estado. E além disso tudo, é importante citar o horário. De que todas as quintas-feiras esse turista vai chegar aqui ainda à noite, pode nos oferir toda a nossa infraestrutura hoteleira, além de nossos bares e restaurantes. E no sábado ele só vai bem tarde também, tendo que passar o dia aqui contemplando todas as nossas belezas. Então foi, de fato, uma conquista muito importante para todo o nosso governo do Estado e uma vitória a ser comemorada por todos mesmo. Pois é, vale salientar que a malha aérea de Alagoas teve um aumento de 130% da frequência de voos aqui no aeroporto dos Unidos de Palmares. Isso é importante e agora chegando mais um voo da Argentina, mais uma frequência, auxiliando ainda mais esse crescimento, essa força do turismo em Alagoas. Obrigado, secretária Bárbara. Parabéns pelo trabalho. Vamos agora, gente, com informações ao vivo com o Fernando Palmeira e Chico Nogueira, trazendo detalhes para a gente a respeito do pagamento do Bolsa Família, que inicia hoje. Bom dia para você, Fernando. Ok, Paulani, um abraço, felicidades, é hora ainda de desejar Feliz Natal para você. De jeito importante, o natalício, o aniversário não é só um dia não, é uma semana, um mês, né? Então um abraço para você, felicidade, saúde, muita paz e muito amor. Notícia boa para aqueles que estão na faixa de baixa renda, desempregados, famílias com dificuldades econômicas, é que a Caixa Econômica Federal está pagando, nesta segunda-feira, dia 21, parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis, no final 2. Esta é a terceira parcela com novo adicional de R$ 50,00 às famílias com gestantes e filhos de 7, entre 7 e 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga adicional de R$ 150,00 a famílias com crianças de até 6 meses. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar, como chega, a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos ou pré-requisitos para receber esses dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o adicional, o valor médio do benefício pode subir e chegar a R$ 686,04. Segundo o Ministério da Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de rendas do governo federal vai alcançar nada menos do que R$ 21,14 milhões. Também, nessa boa notícia que a gente fala, pagamento nesta segunda-feira, o auxílio gás, que também está sendo pago nesta segunda-feira. As famílias cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, com o NIS, o número terminal 2. O valor, inclusive, está em torno de R$ 108,00 do Vale Gás. São essas notícias importantíssimas para essas pessoas que estão aí necessitadas. É din-din, é dinheiro e é justiça social. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Marlon de Melo, no canal 525.net. Claro, e a gente segue com você, Pauline Santos, no TV Mar News. Mais dinheiro circulando, é aí a nossa economia também se aquecendo, né, gente? Olha só, a gente encerra esse bloco com um vídeo que chamou muita atenção e viralizou nas redes sociais, viu? Ele mostra uma baleia nadando e realizando saltos próximo a uma pequena embarcação de pequeno porte, né? A gente vê aí, olha, as imagens foram divulgadas como ocorridas na Praia do Pontal do Peba, aqui no litoral sul do estado de Alagoas. No vídeo, os pescadores parecem se assustar com a proximidade do animal. Um deles, inclusive, pede para a embarcação se afastar. Nas imagens que duram 17 segundos, a baleia nada e, em certo momento, ela salta para fora da água, nas redes sociais. As cenas, inclusive, chamaram bastante atenção. E muitas pessoas, né, estão aí exaltando as belezas deste lugar, desse mar tão lindo que a gente tem, além também das belezas da nossa natureza, desse mamífero saltando, tá? E com essas imagens, então, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo ainda muito mais informações para vocês, já, já. Tchau. 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 Tchau.